Eu sou o Rafael, advogado do CIMI, também do povo Xoclém. Acompanhamos hoje, na tarde de hoje, a continuidade do julgamento, do processo que tramita no Supremo, que discute sobre o direito que os povos têm à demarcação de suas terras, onde estão em jogo duas terras centrais, a defendida pelos ruralistas, que é do marco temporal, e a pelos povos indígenas, que é do indigenato. Marco temporal seria o fim das demarcações e a do indigenato que seria a manutenção da vontade do Constituinte de 88, do que está escrito na nossa Constituição, no artigo 231, e a continuidade das demarcações. O ministro Fachin trouxe um voto nessa linha, de que os direitos dos povos é um direito declarado, pré-existente, originário, e a ocupação é tradicional. Como está escrito na Constituição, mas o ministro Nunes Marques divergiu hoje, trouxe um voto do nosso ponto de vista muito equivocado, porque confronta com o que está escrito na Constituição e confronta com o que foi acordado em 1988 na Assembleia Constituinte, que seria o futuro das demarcações. Ele vota pela existência do marco temporal, do renitente esbulho, e se os povos não estivessem disputando a posse da terra em 5 de outubro de 88, ou estivessem na posse física da terra e não tradicional, eles perderiam o direito. Então, todo o passado de violência nessa lógica, ele diz exatamente isso, toda a violência, todo o ilícito, todo o crime de genocídio, inclusive crucificação e assassinatos, a partir de então passam a estar legalizados do ponto de vista do voto do ministro Nunes Marques, além de que as unidades de conservação, os parques sobrepostos sobre terras indígenas, não fica sob a administração dos índices, mas do ICMBio, assim como fica prejudicado o direito dos povos indígenas à demarcação, se essa demarcação não foi feita a partir de 5 de outubro de 88, no prazo de 5 anos, além de que as áreas já demarcadas não podem ser reestudadas para redefinição de limites. Então, aguardamos o voto visto do ministro Alexandre de Moraes e que ele possa fazer contraponto a esse voto extremamente perigoso do ministro Nunes Marques e que se associa ao que está escrito na nossa Constituição Federal de 88.